Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Na próxima segunda-feira, 5 de outubro, ocorre na Cita a consultoria do Sebrae para empreendedores e microempreendedores de TAPES. Que querem usar o serviço gratuito para auxílio no desenvolvimento da sua empresa. A consultoria é agendada na sala do empreendedor na Prefeitura Municipal de TAPES ou pelo fone 5136725210.